Boa tarde, meu amigo Raylan, sou teu fã, hein? Sou teu fã mesmo, cara. Você é o cara. Ah, Raylan, tô gravando aqui, como eu prometi pra você que eu ia mandar o videozinho do meu módulozinho pequeno. Ele é um módulo da Tarampis, um TL500, ele tem 45 por canal, ele tem 90 watts no total, esse módulo aqui, ele é um Tarampis TL500, ele é 45 watts por canal, eu uso uma praquinha aqui, uma praquinha pan, no lugar de um play, no lugar de um play, ela é uma praquinha pan, ela é 10 watts por canal, é bem fraquinha, mas eu uso ela só porque eu fico com esse somzinho aqui, esse som do meu notebook, aí eu fico ligado o tempo inteiro com ele ligado, aí pra não ficar um som grande ligado, gastando energia à toa, eu montei esse somzinho pequeno. Aí, como eu falei pra você que eu ia mandar ontem o vídeo pra você, aí hoje eu fiz um acréscimo aqui, tô testando aqui, não tá 100% o som, o áudio, ainda tá ruim, pra ficar 100%, eu coloquei essa praquinha aqui, que é um, uns fala pré-aplicador, outros fala equalizador, ele é um volume grave, médio e agudo, é pra você fazer uma sintonia melhor, é regular melhor o áudio, né, a questão, só que eu ainda tô aprendendo, eu montei ele hoje, é, eu tô aprendendo ainda a mexer nele, aí eu tô aprendendo ainda, tô aprendendo a regular, lá, aprendendo como que mexe nele. Aqui eu tenho um prézinho básico, simplesinho, é um pré da Hotstar, que eu comprei há pouco tempo, também tô aprendendo a mexer nele, eu nem tava usando ele, mas aí resolvi usar pra testar o pré-amplificador, né, tem que ter um áudiozinho pra colocar no pré. Aí aqui, como eu falei, meu módulo é um Taramp TL500, de 90 watts, 45 por canal, ele é 2 canal, é entrada, tá vendo aqui, é entrada, aqui é entrada alta, ele não tem RCA, é entrada alta, o pessoal fala, ele tem 2 canal, aí ele tá ligado nessas 3 caixinhas aqui, da Panasonic, é de um som antigo que eu tinha, ela é 3, é, 3 caixinhas, essas duas aqui pra voz, e aquela ali seria como um grave, funciona mais ou menos assim, ela é tipo um sub, aquela de trás lá, ela é tipo um sub, aquela é maior, essas duas aqui é mais voltada pra voz, ele tá ligado, o meu módulozinho tá ligado nesse, nessas 3 caixinhas, e nesses prateado aqui da Hurricane, que é um kit 2 via, mas tá só ligado, eu só liguei os 2, os 2 alto-falantezinho, esquecer, não sei se é 6 ou se é 8 polegadas, uma coisa assim, aí ele toca esses 2, esse kit 2 via, e essas 3 caixinhas, cara, mas não se engane, essas caixinhas são, não é porque é minha que eu tô falando isso, elas são muito fortes, pra você ter uma ideia, eu ligo ela no meu módulo de 800, eu ligo as 3, em, as 2 da frente no, em um canal de 400, e a outra no outro canal de 400, no meu módulo que tá aqui ó, no meu, no meu Falcon 800, cara, e essas caixinhas tocam, perturba, perturba bastante aqui, se ligar no, 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 ligar lá no volume alto, perturba bastante, faz bastante barulho, é porque ela, ela era uma caixa, ela era uma caixinha de um home theater, de 500, de 500 watts, que eu tinha, mas já faz muitos anos, tem mais de 20 anos que eu tenho elas, e elas tão tocando até hoje, aquele, tem aquele par de hurricane ali, mas tá desligado, meu módulozinho, que cê já viu, de 400 ali, um TS 400, e a minha, a minha fonte, uma caixinha JBL, que não pode faltar, eu tenho uma pequenininha aqui, tá gostando do conteúdo, né, tá gostando do conteúdo, meu amigo, esse foi nosso amigo Júlio Costa, ele que mora em Cuiabá, né, mandou esse vídeo pra gente, a gente posta aqui com a maior alegria do mundo, né, a gente gosta de ver o som da galera, e você também pode mandar seu vídeo, viu, é só você digitar no YouTube aí, como manda um vídeo pro som dos inscritos, né, vai aparecer um vídeo, né, só você digitar no próprio YouTube aí, ou mandar um vídeo do som dos inscritos, vai ter passo a passo, eu ensinando ali, eu mesmo ensinando passo a passo, faça os passos lá que vai dar certo, pode ser qualquer som, a gente posta aqui, viu, apresenta o som, grava com o celular deitado, né, pra ficar aquela imagem maior, porque o YouTube aqui é melhor com a imagem, do jeito que o nosso amigo aí mandou, viu, mande pra gente quem tá ansioso pra ver seu som, obrigado nosso amigo Júlio Costa aí que mandou, e tem muito mais, tem muito mais, não acabou o conteúdo aí, sei que você tá gostando, desce e quer, meu amigo. Eu uso de vez em quando pra fazer o som, pra ligar no notebook, meu notebook tá aqui, eu puxo o áudio dele aqui de vez em quando, via Bluetooth ou via P2, aí esse é meu módulozinho grandão, grandão pra caramba, parece de brinquedo, mas não se engane, cara, o tanto que esse módulozinho toca, eu posso ligar essas duas Hurricane aqui, ligar o kit do Azea e mais três caixinhas, que ele toca e toca forte, hein, não é porque é meu que eu tô falando isso, toca forte. Aí, amigo, eu ainda tô, o áudio não, como eu falei pra você, o áudio não tá 100%, porque eu ainda tô, eu montei hoje de manhã, tô gravando o vídeo agora à tarde, que eu falei pra você que eu ia mandar, eu ainda tô aprendendo a regular esse, eu não sei se é equalizador, uns falam equalizador, outros falam pré-amplificador, eu conheço como pré-amplificador, é pra você fazer uma sintonia mais fina, como eu falei pra você, você pode usar um pré-ecualizador desse pra usar, é lógico, esse aqui é um pré-amador, né, não é um pré-profissional, o pessoal tá usando muito nas caixinhas, barrilzinho da Heineken, aí eles usam muito esses, aqueles módulozinho amplificador. Aí eu perguntei pro meu amigo, que é técnico de eletrônica e que mexe com áudio, se podia ligar, ele falou que podia, aí eu comprei esse, mas tô testando, liguei ele hoje, ele é bem chatinho pra ligar, eu ainda preciso levar pro meu amigo fazer, ele tem que fazer um aterramento nele pra melhorar a qualidade de áudio, aí eu tenho que levar pra ele lá, que eu não sou bom de solda, essas soldas eletrônicas aqui de estanho, eu não sou bom de, eu tenho ferro, tenho as coisas tudo, mas eu não tenho, eu não sou bom pra soldar. Aí eu não tenho caixa grande aqui no momento, porque eu nem posso ter por causa do, aqui já deu polícia, briga com o vizinho por causa de som quando eu tinha uma caixa grande, mas eu tenho todos os negócios pra montar uma caixa, só falta um tweeter e uma corneta que eu ainda vou comprar, mas eu tenho no meu outro quarto, no outro quarto lá da casa, eu comprei duas chapas de compensado, de 18, compensado marítimo, pra fazer uma caixa, e tô comprando as ferramentas, já comprei algumas, comprei uma tico-tico, uma outra serra, agora falta eu comprar uma serra circular pra fazer a caixa, e comprei uma caixa também já pronta, tô esperando chegar, mas nem sei se eu vou montar, eu perdi minha mãe, perdi a minha mãe um mês antes do Natal, minha mãe faleceu, aí eu tô mexendo aqui no som pra passar o tempo e distrair a cabeça, né, Deus levou minha mãe há pouco tempo, então eu encontrei no som, eu sempre fui apaixonado por música, aí eu tô mexendo nas coisas aqui, nas bagunças pra encher a cabeça um pouco, não ficar pensando bestira, mas eu vou colocar meu somzinho pra tocar aqui, amigo, desculpa alguma coisa, às vezes eu falo algumas coisas que você acha que você fica meio chateado, mas eu sou muito fã do seu canal, eu assisto já há muito tempo, eu curto muito som automotivo, eu só não tenho caixa grande aqui, igual eu falei pra você, porque eu nem posso ter, aqui já deu até polícia, eu já fui parar na delegacia por causa de vizinho aqui que quebrou minha caixa de som, aí deu bem, ó, então eu vou colocar pra tocar aqui, desculpa aí pelo áudio que não tá 100%, hein. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.